Nas imagens é possível ver o morador saindo de casa com uma mulher e ao fechar o portão da residência, ele se vira e chuta o homem sentado. A vítima, aparentemente embriagada, cai logo em seguida. Segundo moradores da região, o homem que estava sentado no chão é uma pessoa conhecida no bairro e que há algum tempo atrás teria passado por problemas familiares e hoje é dependente alcoólico. As agressões sofridas por ele só pararam após a intervenção de terceiros.